E olha só gente, GCM aborta assalto em Timor. De acordo com informações, a vítima chegava em casa quando foi surpreendida pelos assaltantes. A Guarda Civil Municipal de Timor, que fica em frente ao ocorrido, rapaz, as meninas tiveram muita sorte, viu? Na hora que os caras assaltaram elas aqui, a Guarda Municipal lembra até do meu amigo Alex, Alex do Seu Toba, conhece o Seu Toba, Marcos? O pai do Alex, lá no... Como é? Faleceu, tem uns 20 anos. Mas olha... Pelo amor de Deus, não xingue. Na mesma hora, a GCM chegou ali e conseguiu recuperar o que esses caras de Taboca tinham levado aí. Pelo amor de Deus, não xingue. Tô xingando não, tia Tonha. E a Carme me entende aqui, eu me entendo com a Carme. É pra me obedecer. Tô lhe obedecendo, a Carme me entende, se preocupe não. Não, meu filho, eu não tô falando na Carme não. De quem é? Eu tô falando naquela que fica na sala, na frente do financeiro. Ah, entendi. Então vamos chamar logo a matéria aqui, espera pra geral aí, Rafael, vai. Estamos no bairro Santo Antônio, no município de Timon, estado do Maranhão. Aqui, ó, mora uma família. A vítima, uma senhora, chegava em casa. Quando ia entrar na residência, dois elementos e uma motocicleta chegaram, anunciaram o assalto. A guarda civil municipal, a sede, fica aqui, do lado. Olha aqui, quantos metros? Oito, nove metros. Distância mínima, não é? E aí, a guarda estava chegando no local quando avistou o assalto em andamento. Houve uma perseguição e eles foram capturados no bairro Formosa, já distante aqui da sede da guarda civil municipal de Timon. Olha só, eles roubaram a bolsa da vítima dentro, um celular, documentos pessoais, alguns outros pertences, só que eles dispersaram essa bolsa. Infelizmente, a vítima e a guarda civil não conseguiu recuperá-la. O importante é que os dois criminosos, que já tem passagens pela polícia, foram presos. Um deles acabou caindo da motocicleta, o outro foi capturado. Lembrando que, além da guarda civil municipal, eles tiveram apoio também da força tática da polícia militar. Mais uma vez, criminosos aproveitando no momento que a pessoa chegava em casa para a realização de assaltos, só que dessa vez não deu certo. Os dois estão presos, já com passagens por tráfico e roubos. A motocicleta não tem restrição, é do pai de um dos criminosos, mas infelizmente, essa bolsa, com vários pertences, não foi encontrada. Eles dispersaram a bolsa, que continha documentos. Quando foi subtraída, foi relatado pela vítima que dentro da bolsa existiam os documentos pessoais, a chave do seu veículo e um celular. Eles dispersaram essa bolsa, subtraindo somente o celular. Quando conseguimos capturá-los, foi feita a busca pessoal, mas não foi encontrado o celular com eles. A arma também não. A vítima relatou que não visualizou a arma, que eles fizeram apenas gestos, como se estivessem portando a arma, mas que não chegou a ser visualizado a arma de fogo. Voltando. Voltando.